Programa Pesca Verdade Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires mais um Pesca Verdade Dica Esse canal aqui pessoal, é o canal que ensina realmente dicas e técnicas para que você deixe a sua carretilha muito melhor do que ela veio de fábrica A gente vai dando dica aqui para vocês irem melhorando aí a sua pescaria A dica de hoje pessoal, é uma dica para quem quer deixar a carretilha mais macia A carretilha fica mais leve a hora que a gente manivela Com o tempo que a gente vai usando, a carretilha vai acumulando sujeira e precisa de manutenção E uma das partes mais complicadas, entre aspas, para se fazer a manutenção é o sistema de guia de linha Muita gente não desmonta Aliás, pouca gente que faz manutenção desmonta esse sistema E esse sistema não adianta limpar por fora Porque a sujeira acumula nas extremidades Não adianta Estraga E essa é uma peça de muito desgaste É uma peça que mais dá defeito nas carretilhas Então cuidando e fazendo da forma que eu vou ensinar para vocês Isso vai ter uma durabilidade muito maior E não é só isso A carretilha vai ficar melhor do que veio de fábrica É muito importante, pessoal A gente saber desmontar e montar a carretilha corretamente Isso é uma parte que é necessária Para quem quer mudar o seu nível de pescaria Muita gente acha que isso não é importante Ah, eu levo lá para o fulano fazer a manutenção Ele que arruma para mim Mas é importante saber o funcionamento da carretilha Só assim que você vai conseguir melhorar a sua pescaria A performance É só assim que você vai chegar em uma loja E vai saber qual carretilha comprar Então isso é muito importante Então, antes de começar a dica Pessoal, eu vou pedir de novo Para que se você não está me vendo a primeira vez Já clica aí Manda fisgada lá no like E se inscreva para que a gente no canal cresça muito mais E vamos começar a dica, pessoal Do guia de linha Que é esse sistema aqui, né? O que faz ir e voltar Que faz a linha ficar certinha no carretil É o que mais dá defeito É aquele sistema onde a linha fica mais do lado do que do outro Aí fica ruim para arremessar Ou se não, ela dá uma paradinha Aí a linha fica no meio Fica tudo ruim E também É o sistema que começa a deixar a manivela dura Por quê? Sujeira Desgaste Como fazer? Bom, eu tenho aqui Vamos desmontar o sistema de guia Para a gente entender o que é o sistema de guia, tá? Então está aqui Eu já desmontei no outro Eu tenho aqui O eixo sem fim Eu tenho o guia onde passa a linha Esse é o suporte onde corre o guia de linha, né? Daqui E algumas são de metal e outras são de plástico Essa aqui é muito boa, essa carretilha Olha, é de metal Mas a maioria é de plástico, tá, pessoal? E essa é a unha Dá muito problema de desgaste Então, o que que acontece? Depois que a gente desmonta O que a gente tem que fazer? Primeiramente Limpar completamente Esse sistema aqui Então a gente tem que usar um desengraxante Ou você pode colocar Eu não gosto de falar marca WD-40 White Lube Qualquer coisa que tira Ferrugem Que tira graxa Tudo Espirra Tem também alguns outros produtos Desengraxantes Que também funcionam muito bem Se tiver Perceber que tem alguma parte Que está com corrosão Começando a enferrujar Alguma coisa assim Deixa de molho Tá? Então deixa de molho Lá no WD-40 No White Lube Qual que é o que você prefere aí E até sair Dá uma lixadinha Se precisar Com uma lixa fininha Tá? Pega uma lixa Uma lixa dessa aqui Pode ser Uma lixa 600 800 Pra tirar ferrugem Se tiver E Depois disso O que eu faço Eu faço a aplicação De Militec 1 Quem não viu Como que aplica O Militec 1 Entra aí No Pesca Verdade Dica Militec Vai ensinar Como aplicar O Militec 1 Nas partes de metal No sistema de agulha E guia Se você não for Aplicar o Militec 1 Você usa graxa Se você aplicar O Militec 1 Não precisa de graxa Tá? Depois que fez Todo A limpeza Tá? A gente pega Vamos colocar O guia aqui Assim Na mão A gente corre Dessa forma Ele Fazendo o movimento Que ele faz Na carretilha Se você estiver Sentindo Qualquer Dificuldade Ou qualquer coisa Raspando Por menor que seja Ela vai triplicar A hora que a gente Colocar ali Então o que que eu faço Pego Essa parte aqui Pego a lixa Lixo ela Aqui em cima Tá? Só pegar aqui Lixar Assim Aqui também Inteirinho Inteirinho A peça plástica Pessoal A gente vai fazendo Assim ó Rodando Ela vai ficando Branca Vai tirando O pozinho Passa o dedo E vai sentindo Se ela ficou Lisa Vocês vão perceber Que ela vai ficar Cada vez mais lisa Faz tudo assim Coloca de novo Vai perceber Que melhorou Ah mas ainda Não tá legal Não tá legal Porque pode ser Aqui dentro Nessa peça Como faz Enrola isso aqui Igual um canudinho Ao contrário A parte da lixa Onde vai lixar Não faz que nem eu Não Ó Canudinho Coloca o canudinho Aqui dentro De lixa Abre ele E vai Lixando Tá Vamos colocar De novo Aqui Saiu Aí ó Vai fazendo Assim ó Vai lixando Pra frente Pra trás Vai lixando 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 Até sentir Que ela fica Lisinha A hora que colocar Aqui pessoal Vai ficar Uma manteiguinha Manteiguinha Melhora muito Pessoal É uma dica Que é Fazendo na carretilha Falando assim Parece que não dá Diferença nenhuma A hora que coloca Na carretilha Melhora muito Depois que faz Isso pessoal Faz a instalação Aqui Geralmente As carretilhas Pessoal Elas possuem Uma bucha aqui E uma bucha Desse lado aqui E elas são Travadas Com uma travinha Tipo ferradura Que eu chamo De ferradura É aquela Que a hora Que a gente tira Quem não sabe Tirar Faz ela Desaparecer No infinito Ela pula Ela some Então Precisa ter É Um certo Cuidado Na instalação Dessas buchas Elas tem A posição Correta De ficar aqui Marcelo Como que eu vou saber Se Eu coloquei Na posição Correta É fácil Depois que instalou O sistema De guia A gente vai Colocar Vamos fazer aqui Para ficar legal Pessoal Vamos colocar O guia aqui Coloquei aqui O meu sistema De guia A unha Lá dentro A unha Na posição Certa Tá Dá uma apertadinha Aqui Uma giradinha Ela vai descer Aí Desceu Vai Rosqueando Aperta Na mão Pessoal Sem chave De fenda Apertou Vamos supor Que é essa Aqui Tá Apertei Já tá Aqui dentro Coloquei As travinhas A bucha Travei Com a ponta Do meu indicador Eu vou colocar Nessa engrenagem E vou fazendo A volta Completa Do guia Então ele Vai bater Nessa parede Vai até Outra lá E vai voltar Eu vou sentindo Pessoal Se tem alguma Coisa raspando Por menor Que seja Mesmo que seja Em determinado Momento Tá raspando Se tiver raspando É por dois motivos Ou a bucha Não ficou bem Colocada aqui Travou Ela Numa posição Que não é a dela E por isso Tá raspando O eixo sem fim Nela Tá Então retira E instala de novo Se reparou Que Mesmo colocando Continua raspando Então volta Pro projeto 1 Lixa A parte Como a gente fez As duas partes Lixa de novo Tudo Instala de novo Indicador Coloca o indicador Aqui E vai girando Tem que ficar Pessoal Super macio Se tiver pesado Raspando Aí a gente vai Ajustando Aqui Algumas carretilhas Tem ajuste Aqui Então Vocês vão Apertando E virando A hora que sentir Que ficou pesado Desaperta um pouquinho E gira Até ficar Uma manteiguinha Pessoal Isso aqui Tem que ficar Muito macio Mas muito Tem que estar girando Assim ó Sem perceber Que existe Qualquer coisa Em atrito Lá Veja bem A gente não Aplicou graxa Ainda Nem o Militex Sim Tá Se for o Militex Antes A gente não Aplicou a graxa Ainda Então vamos Supor Que você Não Tenha Militex E vai Usar Graxa Não Coloquei Graxa Marcelo E ele Tá raspando Na hora que eu Colocar a graxa Vai melhorar Vai melhorar Sabe o que vai Acontecer Você vai Usar Em pouco Tempo De uso Vai começar A raspar E vai Começar A sentir Na manivela Então Sem a graxa Tem que ficar Perfeito Perfeito Uma outra Dica A hora que Colocar A trava Da ferradura Ela tem que entrar Com facilidade Se ela entrar Com muita pressão Com força É porque a bucha Não tá na posição certa Vai ficar pesado Aqui Então pessoal Quanto mais Livre Quanto melhor Ficar aqui Ajustando O parafuso Aqui Que pressiona A agulha Menos ou mais Vai sentindo Que vai ficando Menos preso Mais solto Ou mais preso Assim A gente faz A regulagem Da maciez Da manivela É impressionante Como isso Influencia Na manivela Porque na verdade É a manivela Que toca ele Se aqui Tiver prendendo Você vai sentir Na mão A carretilha Fica ruim Então Essa é a dica É claro Que para desmontar E montar Existem outras dicas Então pessoal Eu espero Que vocês Tenham gostado Nós estamos Chegando aí No final do ano Estamos aqui No meio de novembro E eu gostaria De agradecer A você Que assiste O canal Esse ano Nós já passamos De 160 mil Pessoas Que viram O Pesca Verdade Então você Se você quiser Ser um parceiro Na temporada 2020 Deixa aí Nos comentários Aí Que gostaria De ser um parceiro Da minha marca Colocar em evidência E eu vou te passar Uma proposta De parceria É isso aí Eu gostaria De agradecer Todas essas 160 mil Pessoas Que me viram Que De alguma forma Eu pude ajudar Na sua pescaria Sendo Falando de um nó Sendo Com a aplicação Do Militec Com a limpeza Do rolamento Com a escolha Certa Da carretilha Para a sua pescaria Com a massinha Com tudo Que eu fiz Nesse tempo aí De pesca Verdade Que vocês Têm visto Desse ano aí Então pessoal Não preciso nem falar Que eu dependo Do seu like E da sua inscrição Para o Youtube Mandar para mais E mais pessoas Para que o canal Consiga sobreviver Tá Não é fácil Trabalhar com pesca esportiva Mas a gente é insistente Vai até o fim Nós estamos com 7 anos Eu não sou nenhum aventureiro Mais né Eu já estou há 7 anos Tirando os cabelos No Youtube Para passar coisas boas Para vocês Eu espero Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Dessa dica É uma super dica Tá pessoal Vocês vão ver Aplica aí na carretilha E depois me fala Como ficou Que vocês vão se surpreender Uma pequena dica Pode deixar a carretilha Muito melhor Tá ok pessoal Um grande abraço E fiquem com Deus Até